Larga esse cara Quando a chuva cai, me vai gibrar, ô senhor Se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar Ele quer dançar o inteiro, o tempo todo, sem seu cheiro Fico pouco, pouco de amor Ficar sem você é um grande de maiz Sem seus carinhos, não menos a maiz Se você soubesse o quanto eu te quero, ficaria comigo Eu quero um anjo Não caço mais olhar, esteu olhar Espírito preso e saí de se poder voar O avião tem longe, tem longe além do sol Caí nos braços e o anjo sobrenatural Como diz a lenda, não dá pra negar O raio não cai duas vezes no mesmo lugar O seu amor é vivo, é fora do normal Não quero mais cair nas garras do seu normal Eu quero um anjo Que me entenda Que me ensine a voar Que eu me compreenda Esse meu jeito Tão imperfeito Que entre e faça morada dentro do meu peito Eu quero um anjo Que me entenda Que me ensine a voar Que eu me compreenda Esse meu jeito Não entendendo Que entre e faça morada dentro do meu peito Não faço mais olhar, esteu olhar O seu emprego sem saí de se poder voar O avião tem longe, tem longe além do sol Caí nos braços e o anjo sobrenatural Como diz a lenda, não dá pra negar O raio não cai duas vezes no mesmo lugar O seu amor é vivo, é fora do normal Não quero mais cair nas garras do seu normal Eu quero um anjo Eu quero um anjo Que me entenda Que me ensine a voar Que eu me compreenda Esse meu jeito Tão imperfeito Que entre e faça morada dentro do meu peito Eu quero um anjo É que entre e faça morada dentro do meu peito Eu quero um anjo Que me entenda Que me ensine a voar Que eu me compreenda Esse meu jeito Tão imperfeito Que entre e faça morada dentro do meu peito Vigar sem você é seu dese de mais Sem seus carinhos Não diga mais Se você soubesse o mundo eu te quero Ficaria comigo por toda a vida Só consigo pensar em você Pra te imaginar essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você vive no meu coração É uma pena que você me queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto, eu sei tão fácil De você Se eu toque de peso, é tanto desejo Não vejo outra saída Te amo e te quero, sim, espero Ficaria comigo por toda a vida Se eu quando eu te quero Ficaria comigo por toda a vida Ficaria comigo por toda a vida Ficaria praia, praia, reta, vai Eu tenho cara de safado, mulherinho assinhado Viciado no ramo de saia Dois procuram, me chamam de amor Eu quero carinho, é claro que eu dou Meninas, tenha calma que eu não sou de ninguém Eu tenho lugar pra todas do meu arê Deve ser real que a mãe me passou Deve ser, você é o que elas pedem Eu dou No amor, enfim, eu dou Em cada peça o coração Eu sou o Robin Hood da paixão Deve ser, você é o que elas pedem Eu dou No amor, enfim, eu dou Em cada peça o coração Eu sou o Robin Hood da paixão É um cinzinho que sobe a linha Que ando fora da linha E a minha praia é a grandalha Eu tenho cara de safado, mulherinho assinhado Viciado no ramo de saia Dois procuram, me chamam de amor Me pedem carinho, é claro que eu dou Meninas, tenha calma que eu não sou de ninguém Eu tenho lugar pra todas do meu arê Deve ser, você é o que a mãe me passou Deve ser, você é o que elas pedem Eu dou No amor, enfim, eu dou Em cada peça o coração Eu sou o Robin Hood da paixão Deve ser, você é o que a mãe me passou Deve ser, você é o que elas pedem Eu dou No amor, enfim, eu dou Em cada peça o coração Eu sou o Robin Hood da paixão Eu sou o Robin Hood da paixão Eu sou o Robin Hood Eu sou o Chris Eu sou o Robin Hoodу Eu sou o Robin Hood da paixão Sendo que eu bebi muito, o motorista que bebeu Perdi o ônibus do baile, foi ele quem me esqueceu O baile tava animado, a modelo a tocar A cerveja me pegando, não mais Eu bebendo sem parar Anunciaram que o ônibus, não poderia sair Só que eu não ouvi nada, a pessoa tava animada De querer dormir de verde Perdi o ônibus do baile, não sei o que aconteceu Eu não tive culpa nenhuma, foi ele quem me esqueceu Sendo que eu bebi muito, o motorista que bebeu Perdi o ônibus do baile, foi ele quem me esqueceu E não tem loira e não tem morena E não tem grande e não tem pequena Pode ser mara, madalena Que o bebê todas não tem problema E não tem loira e não tem morena E não tem grande e não tem pequena Pode ser mara, madalena Que o bebê todas não tem pequena Cheguei em fim de semana Sexta ou sábado Eu vou pro baile dançar Tomar aquela cerveja O baile namorar Aqui tem sempre coria E são lindas e agassada Eu tô noidinho pra ficar com elas Tô louco pra beijar E não tem loira e nem morena E não tem grande e não tem pequena Pode ser mara, madalena Que o bebê todas não tem problema E não tem loira e nem morena E não tem grande e não tem pequena Pode ser mara, madalena Que o bebê todas não tem problema Oh, coração Vai recordar só na mão, meu irmão Amigos de popular Oh! Sora, piano, velho Que maravilha! Sejam bem-vindos Mais uma vez Senta, vizinho Vamos conversar um pouco As conversas Tá melhor? Vou botar as fofocas em dias Ficou bom agora? Ficou legal Ficou legal Você também? Maravilha Tá Fala um pouco da banda modelo Quantos anos de banda já? 15 anos de estrada A gente vai estar completando Em outubro agora de 2015 15 anos de banda modelo Poxa vida Pelhando, homem É E com certeza nesse período Muitos sucessos, né, Alexandre? Graças a Deus Um pouco disso que a gente tocou agora Conta a história da modelo Desses 15 anos, né? Dei muito trabalho Dei muita expectativa Em cima de um futuro De um objetivo também Que a gente vem buscando até hoje, né? E agora Em 2015 A gente vai estar completando 15 anos de modelo E aguardando Da gravadora vertical Então o oitavo CD Que vem pra contar Uma nova história também Da modelo E foi legal Que o Leandrinho Tá de volta a casa, né? Estou aí Novamente Parceiro, né? Depois de um tempinho Fora os palcos Estou eu novamente À frente Puxando um trabalho bacana Numa família maravilhosa Onde eu fui muito bem recebido Graças a Deus De volta Que bom Deixa eu apresentar O pessoal da banda modelo Que está conosco aqui O Leandrinho, vocalista O Xande no baixo Tem o Edson na guitarra O Edu na batera O Douglas e o César Nos metais E também o Rodrigo na gaita Pessoal da banda modelo Com a gente Na gravação Do programa Amigos da Popular Pra curtir Os sucessos Da banda modelo Bom, isso foi um apanhado E foi um ensaio Que vocês fizeram Especialmente pro programa Né, Xande? Com certeza A gente veio pra contar Um pouco da história Da modelo mesmo, né? É claro que a gente precisaria De muito mais tempo Porque 15 anos Trabalhando Não é Em 40 minutos Ou uma hora Que a gente vai conseguir contar É verdade Mas pelo menos Pra dar uma palinha Do que a gente faz Por aí Do que a gente anda aprontando Por esses três estados Da sua forma Eita maravilha E tem mais, né Landrinho? Tem mais, tem mais, tem mais Tem oitavo CD chegando E A gente vai trazer Ao decorrer Dessa entrevista E a gente vai mostrar um pouquinho Das músicas Que vão estar Aliás Tô sabendo que A Casa da Vovó É uma música muito executada Lá na Popular FM É verdade Eu que sou um ouvinte Assido dessa rádio Escuto todos os dias E Quase sempre participo Também Da programação E tem novidade Tem um monte de coisa boa Chegando pra 2015 2016 Uma melodia linda Dessa tinha que rodar Não tinha que rodar Agora será que o povo Quer que o Alemãozinho Se apresente? A gente nem convidou ele Na verdade Ah o Alemãozinho não veio? Na verdade a gente marcou com ele Pra chegar às vinte Pras duas da manhã Que seria o nosso horário A gente ia gravar Às duas e meia da manhã Pra ele chegar às vinte Pras duas Pra passar sol E tem muitas pessoas Eu acho que aqui Estão presentes Que nem sabem Quem é o Alemãozinho Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer mais uma rodada De músicas da banda modelo E eu vou ali atrás Ligar pro Alemãozinho Né E convocar o Alemãozinho Pra que ele se apresente Também com a banda modelo Aqui no palco do Country Club No Amigos da Popular Eu pensei que tu ia ligar pra ele Pra dizer pra ele Vim às quatro da manhã Não, não Queremos o Alemãozinho Aqui no palco É não é? É verdade Pra curtir no Amigos da Popular Hoje ele não vai escapar Pode ter certeza Não vai? Não, de jeito nenhum Então eu vou ali atrás Esperar ele Até porque o segurança Aqui é forte Que eu contratei Pra segurar ele Eita Então simbora Vamos lá A gente vai trazer uma música Agora que vai estar No nosso oitavo CD A partir de mais Se Deus quiser Tá chegando É por um gole a mais O nome dela Vamos lá Paguei Eu assumi o atimento Que foi ilusão Errei Onde senti um descuido Do meu coração Te machuquei Exatamente o que devia Pra te ver chorar E ver chorar Não sei Se de bala de joelhos O perdão Ou se deixo rir Mas eu vou lutar Te procurar Tentar Me redimir De um erro A loucura Dessas que a gente faz Por um olho a mais Foi nessa hora Que eu fiquei ali sentando Feito um pouco E cheio em ação E você na minha frente Docemente Me encendeu a mão E com os olhos Cheio da água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi limpando a minha voz O meu sorriso Me desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Não sei Se te baram de joelhos O perdão Ou se deixo rir Mas eu vou lutar Te procurar Tentar Me redimir De um erro A loucura Dessas que a gente faz Por um olho a mais Foi nessa hora Foi nessa hora Que eu fiquei ali sentando Feito um pouco E sem ação E você na minha frente Docemente Me encendeu a mão E com os olhos Cheio da água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi limpando a minha voz O meu sorriso Me desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus A galera Mastixeira Eu vivo na balada E tem coisa bem boa Quero dar carinho Na sara e vez na boca Quero compromisso Meu negócio Curtição Mas essa noite Teria meu negócio Pegatão Palavrasa Já tô no chão Da modelo CCD Minha turma é baladeira Onde que o bicho vai pegar Minha turma é machincheira Gente bota pra quebrar Minha turma é baladeira Nem que o bicho vai pegar Uma pegada da bandeira De que tudo pode rolar Eu vivo na balada E tem coisa bem boa Eu quero dar carinho Dançar e beijo na boca Lá no ouvinte O fogo Sei quem você quer Te lembro Pro cantinho Fazer o que você quiser Eu vivo na balada E tá aqui com isso É bem boa Eu quero dar carinho Dançar e beijo na boca Quero compromisso Meu negócio Escursão Mas essa noite Teria meu negócio É um pegatão É um pegatão O pegatão O pegatão Mas essa noite Teria meu negócio É um pegatão Minha turma é baladeira Nem que o bicho vai pegar Minha turma é macincheira Gente, porta pra quebrar Minha turma é baladeira Quem é que o bicho vai pegar Minha turma é baladeira De tudo pode Eu fico na balada que é de um beijo na boca Quero dar carinho, dançar um beijo na boca Lá no áudio, o que você quer Te levanta um cantinho, fazer o que você quiser Eu fico na balada, é da que o bicho é bem boa Quero dar carinho, dançar um beijo na boca Não quero morrer, isso é um negócio, corusão Mas a lanche teria um negócio, perdão Eu fico na balada, é da que o bicho é bem boa Quero dar carinho, dançar e beijo na boca Fala no ouvidinho o que você quer Te levanta o cantinho e faz o que você quiser Tá aqui com o jambimboa Quero dar carinho, dançar e beijo na boca Quero ter promisso, meu negócio, coção A sala de teoria, meu negócio, pegadão Pegadão, pegadão A sala de teoria, meu negócio, pegadão A sala de teoria, meu negócio, pegadão Pegadão, pegadão, pegadão A sala de teoria, meu negócio, pegadão Pegadão, pegadão, pegadão A sala de teoria, meu negócio, pegadão Mais uma laçada, modelo Talan, zum, 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 talan, zum, zum Que você tá me traindo por aí, se divertindo Tá golando, zum, 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 zum Talan, zum, 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 zum Talan, zum, zum, zum Que você tá me traindo por aí, zum, zum Divertindo Tá golando, zum, 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 zum Ultimamente você anda diferente Não tem mais tempo pra gente Nem comigo quer sair Eu supio que tem algo acontecendo Os amigos são os amigos Escondendo de mim Tá golando, zum, 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 zum Até que ele ia chorando, voltou a sorrir Tornou um sopa de mim Até que ele ia chorando, voltou a sorrir Da-la-la-la-zum-zum, da-la-zum-zum-zum Da-la-la-zum-zum-zum, que você tá me traindo por aí Se divertindo, tá-la-la-la-zum-zum Da-la-la-zum-zum, da-la-zum-zum-zum Que você tá me traindo por aí Se divertindo, tá-la-la-la-zum-zum-zum Da-la-la-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-z Tá colando um zum 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 Que você tá me traindo por aí, se me pertinho Tá colando um zum 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 É, coração! Obrigado! Maravilha! Arriba, namodelo! Obrigado, obrigado mesmo! Coração! Isso não tem dinheiro que pague, né, Cristiano? É bom demais! Ótimo! Conta pra esse povo aí uma história de country club que te marca aí Barbaridade! O dia que eu cheguei atrasado aqui Que nem hoje? Não, hoje não Hoje cheguei na hora Ah não, foi mais atrasado do que hoje? É, na verdade, como se troca às vezes os horários aqui Pelo que eu sei, às vezes tem datas que começam às oito e meia Tocar em domingo e tem datas que começam às nove, nove e meia Então é culpa do Ivair? Não foi culpa dele, foi culpa minha, né? Ah, é! É, que se eu botar a culpa nele não vai trazer nós mais aí, né? Aí já era, né, Xanif? Deus do Ivair! Aí eu tava bem belo em casa no domingo Já tamo pelas beiras ali, não vim mais Isso! Ainda bem que mora perto, né? É, isso, mora em Arroio do Meio Bem belo em casa, curtindo no domingo com a família E de repente o Alexandre me liga, vem cá, tu não vai tocar hoje Eu falei, vou, mas é às nove e meia, quem te falou? É às oito e meia, tu já tá atrasado Cheguei aqui, tava o bailão fervendo, só deu tempo de descer Levar um xingão do patrão e subir e cantar E aí cantou pianinho, assim, a noite inteira? Bem quietinho, nem olhava pra aquele lado lá, só pro povo Eita, bom demais! São histórias de baile, né, Xanif? Sacanagem, né? E como tem, né? Na noite é impressionante, né? Começamos numa música, ficamos uma hora inteira tocando numa música e ele não cantava Tenho mais uma história, posso contar? Só aquela música, não Mais uma história do Country Club, numa quarta-feira Agora aqui no Country Club tem quarta-feira Tem, ó o povo já se... Eu resolvi... Quando falou quarta-feira, deu um zum, zum, zum já Isso, é... Eu trouxe a minha esposa pra conhecer, é a quarta-feira do Country Viemos bem belo e naquele tempo eu estava meio mal de saúde, sabe? Aquela... Parei de fumar, parei de beber, graças a Deus E... Não fuma, não bebe, não fode Vim pra curtir o Country Club numa quarta-feira E passei a quarta-feira das nove à meia-noite dentro da ambulância ali na frente Mas tá louco Que barro! Tirando pressão, tava malzão mesmo E a minha mulher aqui dentro, rapaz Veio ruim de casa já? Já vim ruim de casa, mas fui Mas pra que veio, então? Vim, mas vim, ué? Galo? Galo, só galo Eita, bom, viu mais? Deixa eu aproveitar e fazer um convite Aproveitar que o público que tá aqui Pessoal que tá ouvindo também em casa Ou assistindo na internet Que dia 30 de maio É um sábado, dia 30 de maio Sebov, em Poço das Antas Vai ter Banda Modelo Sertanejo de Ego e Serginho E Tchê Garotos É a Mix 969 30 de maio Um sábado Lá em Poço das Antas Nacebov Banda Modelo Ego e Serginho E Tchê Garotos Pensa numa terra boa Aquele Poço das Antas Foi o que eu pensei A mesma coisa Agora chegou a dar um arrepio no Alexandre Quando você falou em Poço das Antas Poço das Antas de México É, passa um filme na cabeça O que o pessoal lá em Poço vai poder curtir? Aquela igreja Aquele pavilhão na frente E eu quis lugar Me dá umas recordação que tá louco Tá louco Então vamos de música galera Banda Modelo No programa Amigos da Popular Aqui no Country Club Enlagiado Simbora Banda Modelo Essa que fez sucesso na Popular Bijuteria o nome dela Vai lá então Só na caixa Larga esse cara Ele não te ama Não quer compromisso Só te levar pra cama O que faz contigo É uma covardia Você pra mim é só minha cara Pra ele é bijuteria Você é bem da Modelo Lá fora nesse cara Que não merece teus carinhos Eu vou pra quem te ama Eu te amo e tô sozinho Esse homem não merece A lágrima que você chora Mete o pé na boca dele Manda esse mal embora É comentário da cidade E é verdade eu tô sabendo E eu trajo quais a você Que ele também vai sofrer De novo a ele tá fazendo Larga esse cara Ele não te ama Não quer compromisso Só te levar pra cama O que faz contigo É uma covardia Você pra mim é só minha cara Pra ele é bijuteria É comentário da cidade E é verdade eu tô sabendo Tem outras iguais a você Tem outras iguais a você E ele também vai sofrer De novo a ele tá fazendo Larga esse cara Ele não te ama Não quer compromisso Só te levar pra cama Só te levar pra cama O que faz contigo É uma covardia Você pra mim é só minha cara Lá ele é bijuteria Larga esse cara Ele não te ama Ele não te ama Ele não te ama Não quer compromisso Só te levar pra cama O que faz contigo É uma covardia Você pra mim é só minha cara Pra ele é bijuteria Você pra mim é só minha cara Pra ele é bijuteria Ela mentiu Para você Quinto cb da modelo Como também mentiu pra mim Mentirosa O que ela fez Para você É o mesmo que ela fez pra mim Ela voltou mais uma vez Cê já é o número 13 É um cara roubado Fica com ela Pra você Que eu não quero mais te saber Te viver enganado Essa vela vai cantar junto, hein Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar na quadro Tão infeliz quanto eu Você vai ficar na quadro Tão infeliz quanto eu Quando a surda cai Me faz lembrar você Quando a surda cai Me faz lembrar você Lembrança e o amor que nunca teve fim A saudade dói E você Passa por mim E não vou nem tocar Te beijar e vir Eu nunca te esqueci Por desliges Diz quem sabe Perdi seu coração Mas se a saudade Tão bem bater Pode vir Estou aqui Apaixonado por você Você sou capaz de joelhar Lendo nos seus olhos Lendo nos seus olhos Se tem de metal Lua Lendo nos seus olhos Parou de brilhar E diz o que é capaz Pra reconquistar Seu coração Eu nunca te esqueci Por desliges Por desliges Pois você é o sonho Que sempre soube Por desliges 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 Pois você é o sonho Que sempre soube Por desliges Por desliges Por desliges Por desliges Por desliges Por desliges E diz o que é que eu faço Pra reconquistar Seu coração O que é que eu faço Do dia Do metade do mês de maio Em diante O oitavo CD Da banda modelo Essas músicas Que vocês apresentaram Então estarão No novo CD Algumas delas Algumas delas Tipo Eu quero um anjo Vai estar Casa da vovó Que é estouro Por um gole a mais Que a gente já tocou Bijuteria Aliás vai ser assim Deixa eu te resolver Como eu tive Quase dois anos fora Da banda Eu já tava cinco anos Daí Eu saí da banda Fiquei dois anos fora Daí voltei Agora faz um ano e pouco Treino Lugar do Omar E A gente resolveu Resgatar Todas aquelas músicas Que tocaram Que fizeram sucesso Na minha voz Então vai entrar Bijuteria Por toda a vida Vai ter uma seleção inteira Juntamente com sete músicas Inéditas E regravações também Um CD bem bacana Bem povão E o alemãozinho Vai cantar nesse CD novo? Vai cantar de novo No CD novo Agora do alemãozinho A gente tem que dividir Com o ouvinte E com quem tá nos assistindo Agora na internet E até mesmo aqui no country Que na gravação do programa Ano passado Lá na rádio Do Amigos da Popular Comentei com o Xande Por que tirar o alemãozinho Da banda? Lembra o que eu falei? Sim, eu me lembro E aí chamei a atenção Poxa, mas o diferencial Da banda modelo Caralho Não, não é verdade Cristiano, que hora você tinha marcado com ele? Lembrinho 4 e 20 Ai meu Deus O diferencial da banda modelo Alguém pode abrir a porta aqui pra mim Que tá fechada aqui Pra mim entrar aqui no camarim Mas que porta? Onde é que tu anda, homem? As duas horas vão começar a tocar E eu tô aqui Mas então é muito cedo Fica aí Fica aí, é muito cedo Tá esperando Espera que a gente tá conversando aí o alemãozinho Viu? Não atrapalha Mas e aí foi batizado lá Nesse projeto novo Ô, Cris Dá escupo lá no Caramelo Não tem ninguém aí? Escuta, alemãozinho Escuta eu falar Pelo amor de Deus Eles tão ouvindo o rádio Não é ao vivo Alemãozinho Oi Escuta Nós estamos num programa ao vivo Com um monte de gente bonita Aqui no Country Club Gravando Alguém pode abrir a porta pra mim Deixa eu falar, rapaz Escuta Ele não tem educação Não vai adiantar Essa peixadura aqui tá Abre a porta Abre a celular e abrir a porta Porque não vai adiantar Ele não vai deixar a gente conversar igual, né? Não Então deixa eu abrir a porta pra esse homem Aqui que é o... Posso subir? Ah Agora já consegui Não precisa mais Entrou pela janela, vizinho? Opa! Vamos passar o som aí agora Tamo aqui lado Tá conversando Qual é o lado, senhor? Meu Deus Tá cheio de gente Saiu do hospício, homem Tá com um casaco de louco Que que esse povo todo aí, cara Fiquei até com vergonha agora Foi com o casaco Vem aqui, Alunzinho Não, ninguém Primeiro que eu preciso entrar aqui Ninguém abre a porta pra mim Pra vir passar o som Vem aqui Aí agora eu entro aí Tá cheio de gente aí, cara Vem cá Vem cá, vem Vem aqui Queria tanto entrar Agora entrou, vai lá Não, Isaac entrou Agora deixa eu ficar dentro aqui, né? Vem aqui, então Vem aqui, se tu é bem homem Vocês querem o alemãozinho ou não? Claro que eles querem Que pergunta que tu vai fazer Não vai Vocês querem eu? Não Não, vamos falar mais alto Senão eles não vão Querem eu ou não? Aí, ó Lembrinho Ah Vocês já vão tocar agora? Vamos tocar Então vamos começar Não, é pra tu vir aqui na frente Com a chave de ouro Dá pra tu vir aqui na frente? Da minha casa, da minha boboa Eu quero ver a roupa que tu tá usando Vem aqui na frente, por favor Mas eu Ué, minha roupa é de sempre Isso Vem aqui na frente Pô, eu tenho até um pedestal aqui A guria Quer tirar uma foto? Já tirou ou não? Ah, tá Que nem aquele do programa Que eles fazem lá Que... Ele tá filmando A casa da boboa Essa música aí Roda na popular ou não? Toca na popular É uma das mais tocadas As mais tocadas? Nossa, como é que não? Alemãozinho Uma interpretação dessas? Agora ele forçou Que é a mais tocada Ficou muito legal o videoclipe É uma da... O Bruno Macron e eu Não se sabe qual é a mais tocada no... Viu? Vê se tu para de falar Porque o nosso tempo é curto Vamos cantar Posso me sentar aqui também? Pode, pode Tá valendo... Eu saí porque senão Vou ficar só rindo no filme Tá valendo? Por que tu não vem aqui Também participar comigo aqui? Não Vamos começar Vamos começar então Pode ser? Agora estamos passando som Não, já está ao vivo As duas e meia Que nós vamos tocar O povo está vendo aí Tu não está vendo? Tem ainda outros conjuntos aí Que vai cantar Com vocês Alemãozinho Alemãozinho Espera aí Não nem combinemos nada Qual é aquela música? Só um pouquinho Só um pouquinho Eu queria começar Com aquela música Da casa da vovó Só um pouquinho Só um pouquinho Não pode ser aquela música Da casa da vovó Você chega atrasado E já quer mandar no repertório Não Você vai tocar o que nós É que eu gosto de chegar na hora E fazer tudo de trás pra frente Não dá pra ser? Não Então qual é a primeira? Aí Essa música é um estouro De cocotinha Copozuda Ô cocotinha Copozuda Meu amor Cocotinha Copozuda Minha flor Ô cocotinha Copozuda O que que eu faço? Pra ter a tua Cocotinha Nos meus braços Espera que vai chegar Talvez Espera Pra que que tá? Pegamos no Paraná Carregado de saudade Aqui tá todo mundo sentado Baile com banda modelo É baile, va-ve-verdade Vou levar minha cocota pra conhecer o outro estado Tava lá um alemãozinho Cantando desafinado Aqui que se vira tudo a cadeira pra... Pega e dá uma virada pra cá É tu que canta, rapaz O cocotinho É tu que canta? Ah, sim! Meu, por que que tá todo mundo sentado nessa festa? Porque eles tão te olhando Ah, é pra... É pra ficar sentado Todo mundo É Vamos cantar a música então Cocotinha Cocotinha Cucuçuda Oi Me dá o tom, me dá o tom Oh, cocotinha Cucuçuda, meu amor Oh, cocotinha Cucuçuda, meu amor Oh, cocotinha Cucuçuda, o que que eu faço? Pra ter a sua cocotinha no meu amor Ah, cocotinha Essa música é um esforo lá na Supurara Gêmea Tá na Supurara E essa aqui o povo conhece? Essa outra Conheci um alemãozinho que é cheio de mania Cigala que é o cara, o garanhão das brisca Mas descobri um defeito, não falo só pra uma pista Torce pra um time quebrado, só podia ser gremista Conheci um alemãozinho que é cheio de mania Cigala que é o cara, o garanhão das brisca Mas descobri um defeito, não falo só pra uma pista Torce pra um time quebrado, só podia ser gremista Escutou? Não escutei nada Eu conheço em outro lugar, agora daqui não Só um pouquinho que eu vou cantar Torce pra um time quebrado Só podia ser gremista Com licença Olha só quem tá falando, tu é um baita crambutão Claro que eu torço pro Grêmio e faço com coração Tô muito inteligente e não fico derrotado Quem só joga os gauchão é o teu time colorado Aí ó, aí Aí o gauchão E aí? Então tu espera agora Quer mais uma? Mais uma, mais uma Eu posso ser colorado, tenho até a carteirinha Mas tenho a consciência que é de primeira linha Mas te faço uma pergunta, meu amigo alemão O que o teu Grêmio foi fazer na segunda divisão? Eu, eu, eu Estão pedindo uma outra música pra nós tocar Da minha casa, da minha vovó Não! Ah, sim, inclusive Quem foi você? Responde pra mim Eu vou responder pra outra foto O cara só quer tirar foto de mim Eu vou pra cá Ele tá filmando Ele tira, filmando, tá aquela guria ali Filmando ele tá, filmando Que guria, hein? Tá filmando ali atrás É, viu? Só que a luz dele não me deixa eu ver Tirei da cara dela ali Ah, ai meu Deus Que fica muito fora Mas depois eu vou ir ali por trás Olha que tu vai levar um tapa Aí eu vou olhar bem, viu? Tu vai levar um tapa Ah, aquela do Sabe quando acontece que a gente vai pra segunda divisão? Não, sabe o que acontece quando dá em cima da mulher dos outros? O que? Leva tapa E se leva tapa Sabe o que tu faz? Sabe o que tu faz? Tu leva um tapa? Pode pôr lá Não O tam-taram-tam-tam Que eu vou mostrar pra ele o que que se faz Ah, fomenta, 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 fomenta que faz bem Ah, fomenta, 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 fomenta que faz bem Ah, não, o cara só fica me filmando e me tirando foto A fomenta água, a fomenta que faz bem A fomenta água, a fomenta que faz bem A casa da vovó Pode ser? Que eu prometi pro cara do estacionamento ali Pra quem? O cara do estacionamento Tá, então vamos fazer agora Se eu quiser cantar essa aí, ele não vai me cobrar os cinco pilas Então pra vocês, chegando o sucesso da banda modelo A casa... Ah não, tu pode falar, pode falar A casa da vovó A casa da vovó é uma beleza É uma casa cheia de fartura A casa da vovó não tem tristeza É realmente uma gostosura Tem forno de tijolo no terreiro Tem ovos e galinha pra empira Bastante porco morto no chiqueiro Tem tudo que a gente admira A casa da vovó é uma beleza É uma maravilha Agora, meu amigo! Aê! Os amigos! Agora, meu levãozinho! É tu! Agora pegou! Pois! Pois! Agora depois do sono dele eu entro metendo a... Agora! Era agora! 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 Me faz um sinal! Posso fazer um sinal pra sentar? É que a banda fica sempre atrapalhada! É isso! Vai de novo! O cara tá tirando foto aqui, ó Não vou me dar aí Agora! Os seus amigos da escopular! Aqui! O seu amigo da escopular! Era pra tu entrar! É! Era pra tu cantar, cara! Faz um sinal que eu entro, né, cara! Já eu fiz um sinal! A banda tá toda meio assim! É amigo da escopular, SM! Agora, alemãozinho! Foi! O cara tá! Foi! É pra lá ou pra lá? Agora! Foi! A casa da vovó é uma beleza! Isso aí! É uma casa cheia de fratura! A casa da vovó não tem tristeza! É realmente uma escobuzura! Tem forno, rique de ouro, ferê, ó! E os ovos da galinha, capri, ó! Ah, se inclusive tem o clipe! Pra olhar! O clipe! O clipe! A modelo! A casa da vovó! Que a gente admira! Aí, aí! A casa da vovó! É uma maravilhosa! Eu não fui no fundo, meu irmão! Aqui tá bom! Aqui tá bom! Pra ficar comente! Doutor dos seus metinhos! Abraço as dolineses! E seus letos com carinho! Meu Deus do céu, o que é isso? Vai aprender a cantar, rapaz Os seus amigos, as populares que eles Alemãozinho, tu sabe fazer segunda voz? Segunda voz Segunda voz Faz? Não sei, eu fiz Agora Pode ir lá, pode ir lá Vamos juntos, então A casa da vovó é uma maravilha Todo fim de semana reúne a família A vovó fica contente Ao lado dos netinhos Abraça a sorridez De seus netos com carinho Meu Deus do céu, por favor Alguém desliga essa música agora Vamos juntos Viu? Essa música foi muito obrigado Muito obrigado Quem não gostou e não bateu palma Pode mandar em dinheiro mesmo Pra gente poder pagar a passagem Do Alemãozinho de volta pra Montenegro Eu só queria ver se não dava pra Não, tá legal já Do Crips Tem que falar do Crips Volta pro auspício Do Crips Eu posso falar? Não, queria só falar do Crips Conversa E que nós temos no Crips A gente gravou o clipe da casa da vovó Sucrub Isso Tá lá no Youtube Sucrub Bota lá Banda modelo Um pouquinho só Eu vou cantar mais Tchau Vai lá e chamo o Xande lá Tá bom A casa da vovó Queria fazer só mais um Desce cantando então Agora Dá um tom aí cara Senão fica xarope A casa da vovó É uma maravilha Tudo fiz Pra lá Tchau Lá e pra baixo Valeu, alemãozinho Um abraço Viu? Só pra eles fazerem um fundo musical Pra mim Pra tua saída? É Tá bom Olha aí, ó Mais um Mais um Estão griscando Pra mim Viu? Aonde que eles estão? Não dá pra fazer só um fundo Da música Por favor Vai lá que eles vão fazer o teu fundo Vem aqui eu preciso falar com você Valeu Passa aí Com licença É Vai lá e chama o Xande Tu quer combinar uma outra música? Isso O rapaz tá te chamando ali embaixo O da ambulância Do hospício Ligeiro Desce ligeiro ali embaixo Eu vou ficar aqui pra apresentar o programa então Desce lá pra baixo Vai me derrubar, rapaz Amigo do assunto popular SQM Hoje nós temos aí no... Country Club Olha aí Tu vai me derrubar, rapaz Essa mesa aqui é paulada, hein Ele pegou e... Por favor, desce Ô, negrinho, corta o microfone Corta o microfone Daí a gente consegue continuar Corta o microfone do homem Vamos combinar uma coisa pra daqui a pouco Tá Pode cortar Isso Cortou Feito Leva Não, leva, leva, leva Cortaram Tá só com o retorno Leva Leva no colo Então, voltando ao nosso assunto Tá louco Depois do povo mesmo pedir É uma verdade que acontece no momento Quando a gente chega nos outros estados Santa Catarina e no Paraná O ônibus nem encostou A primeira coisa que eu... Primeiro que chegar na porta O alemãozinho veio Não tem como Então, foi aquela conversa que a gente teve Porque é uma marca registrada de humor, né, cara? Registrada, isso, isso Desde a cocotinha pro Pozuda Não é... O site do alemãozinho O Grenal A Fomenta Álcool E agora a Casa da Vovó A gente tá sendo abençoado E a gente só tem a agradecer Ao pessoal que liga Eu sei que liga bastante E toca bastante na Rádio Popular Obrigado, menos de coração, viu, gente? Foi feito com muito amor e carinho Foi pensando nas vovós mesmas Mas a gente tá muito feliz Muito feliz mesmo Porque é um resultado bacana Eu vou passando Eu moro na cidade de Arrui do Meio Eu vou passando Eu vou escutando a Popular Vou escutando várias rádios E tá tocando a nossa música Graças a Deus Isso é muito legal A gente tem que agradecer Ao pessoal da Banda Modelo A primeira atração Que inicia esse projeto Na gravação do programa Amigos da Popular Aqui no Country Club Em Lajeado Muito obrigado, Xande De nada, gurizinho Obrigado, Leandrinho A gente que agradece Mais uma vez Sucesso a vocês Banda parceira da Popular FM E... A gente já não vem mais Porque vocês não nos convidam mais Senão a gente pode vir Toda semana gravar Por aqui Passar uns 10 dias Quero aproveitar e também mandar um abraço O Silvio O Caramelo Também que tá nos assistindo E tá presente Obrigado mesmo Esse pessoal bacana Da Popular Toda família popular Pra fechar Banda Modelo Galera, muito obrigado Banda Modelo Abrindo a programação Aqui no Country Club Agora a gente vai trazer uma música Que eu não sei Acho que já tá tocando na Popular Sim Se chama Quebra Cara Claro que sim Isso, isso A gente vai trazer agora A Saideira Saideira Valeu Banda Modelo Quebra Cara No Amigos da Popular Ao Vivo No Country Club Vai de uma vez Quebra a cara Não volte chorando Suas desilusões Vai que a saudade Um dia acaba Eu encontro a felicidade Em outros corações Essa novinha da Modelo Um rumo pra seguir Ou deixar o destino Nos levar Por que você não para um pouco Pra me ouvir Será que o melhor caminho É desistir? Como sempre eu souzinho Como uma decisão Arrancar você de vez No meu coração Vai de uma vez Quebra a cara Forte chorando Suas desilusões Vai que a saudade Um dia acaba E eu encontro a felicidade Em outros corações Por que você não para um pouco Pra me ouvir Será que o melhor caminho É desistir? Como sempre eu souzinho Todo com uma decisão Arrancar você de vez Do meu coração Mais de uma vez Mais de uma vez Quebra a cara Não vou te chorar Não vou te chorando E chorando Suas desilusões Ai que a saudade Um dia acaba E eu encontro a felicidade Em outros corações Valeu popular 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto